Sentei na varã Pensei nestas marcas Que o tempo provoca Na vida da gente Mas não tenho mais Pois vejo agora Não tinha outra forma De ser diferente Nos trancos da vida E com o peso da idade Me vem a saudade Que estava latente Na alma a lembrança Tantas coisas que eu tinha E que agora vim É bem como vende É chegada a hora Separar dos grãos o joio E o uso de apoio Se faz evidente A pele já frágil E neste instante O vento incessante Vai deixando ardente Um redemoinho Brota naquele momento Traz folhas ao vento Bem na minha frente Erguerão-se as cinzas Restos de um velho passado E meu desagrado E meu desagrado Me faz penitente Sou hoje o maestrado Que não tem retorno E segue ascendente Um rio solitário Sem ter afluente Flor que não decora Nenhum ambiente Mais fácil um pedido Pra ter Deus comigo E ser meu abrigo Me guardar pra sempre Um rio solitário Sem ter afluente Flor que não decora Nenhum ambiente Mais fácil um pedido Pra ter Deus comigo E ser meu abrigo Me guardar pra sempre